Salve o povo de Umbar Salve o povo de Quimbara Eu me chamo Jureminha E aos Pogés vim saudar Salve o povo de Umbar 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 Eu me chamo Jureminha E aos Pogés vim saudar Jurema Oh Jureminha Jurema Jurema Oh Jureminha E aos Pogés vim saudar Que a macabou com a flecheira Que a tirou fecha pro ar Atirou numa jiboia Matou a cobra cora A macabou com a flecheira Que a tirou fecha pro ar Atirou numa jiboia Matou a cobra cora Salve o povo de Umbanda Salve o povo de Umbanda Salve o povo de Umbanda Eu me chamo Jureminha E aos pangês vi saudão Jurema, Jureminha, Jurema Jurema, Jureminha, Jurema Eu matou com a peixeira que atirou, fecha pro ar Atirou numa jiboia, matou a cobra-cora Eu matou com a peixeira que atirou, fecha pro ar Atirou numa jiboia, matou a cobra-cora Jureminha, 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 Jureminha Tchau.